Olá! Neste vídeo vamos falar como será o casamento da Maria Eduarda e do Viriato. Duda fica arrasada ao ser abandonada no altar. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela Senhora do Destino, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo! E chegou o grande dia, o dia do casamento da Maria Eduarda e do Viriato. Todos os convidados já estão na igreja. Maria Eduarda está muito feliz, está entrando na igreja de braços dados com Leonardo. Viriato está feliz e esperando no altar. Duda e Leonardo estão prestes a entrar na igreja. Leonardo para e a Duda diz pai. Viriato estranha que a Duda e o Leonardo estão parados ali na porta da igreja. Gisela fica super aflita. Maria Eduarda diz pai, o que está acontecendo? Leonardo chorando diz não dá. Eu não consigo. Eu não consigo. Maria Eduarda diz calma pai, calma. Todos os convidados ficam olhando, comentando. Leonardo está chorando. Parado. Ali de braços dados com a Duda. Duda fica super aflita. Viriato olha para o Edgar e diz o que está acontecendo. Enquanto isso, Leonardo diz, minha filha, eu não consigo. Eu não vou, eu não consigo entregar você para essa gente. Não, não, eu não vou fazer isso comigo. Eu não posso fazer isso com você. Eu não vou fazer isso. Você é minha única filha, eu não posso fazer isso com você. Maria Eduarda diz pai. É o que eu quero para a minha vida. Eu quero me casar. Leonardo diz, é demais para mim, Maria Eduarda. Entenda? É demais. E a Maria Eduarda diz, é demais para você ver a minha felicidade, pai. Leonardo diz, você é o meu amor. Entenda, minha filha. Você nunca vai ser feliz com ele. Você nunca vai ser feliz com esse povo. Misturada com essa gente que não tem nada a ver com você, Maria Eduarda. Entende? A Maria Eduarda diz, pai, você está me jogando uma praga, é isso? E o Leonardo diz, não. Não, é isso que eu estou falando. Entenda, minha filha. Se você quiser entender assim, é, é sim. É uma praga, mas não é ela que vai te destruir, Maria Eduarda. É esse futuro que você está escolhendo para você. Entende, pela última vez entende. Você vai ser infeliz pelo resto da sua vida se você se casar com ele. Você não tem nada a ver com essa gente, Maria Eduarda. Fica desesperada, olhando para os lados, chorando. Todos os convidados estão olhando. Viriato está aflito no altar esperando, Maria Eduarda. Leonardo diz, tá bom, se você quer se bandear para o lado de lá. Então tá. Você quer entrar pelo cano? Então vai, Maria Eduarda, vai. Vai, mas vai sozinha. Leonardo sai correndo da igreja. A Maria Eduarda fica lá chorando, desesperada, na porta da igreja, sem saber o que fazer. E o Viriato diz, Edgar, o que ele está fazendo? Aí ele não vai estragar o meu casamento. E o Edgar diz, calma, calma nisso. O Edgar corre atrás do Leonardo e tenta convencer o Leonardo a voltar e entrar com a Maria Eduarda na igreja. Maria Eduarda está chorando muito lá. Parada na porta da igreja, vestida de noiva, prestes a se casar. Ela está lá sozinha. Gisela, que está no altar, ao lado de Laura, diz, que situação. E a Laura diz, mantenha, calma, minha querida. E a Gisela diz, mas o Leonardo foi embora, deixou a Maria Eduarda abandonada ali na porta da igreja. Eu preciso ir lá. E a Laura diz, fique aqui. Leonardo entra na limusine, bebe, quebra tudo e diz que quer sair daquela terra fedida. Thomas Jefferson vai atrás dele. Alfred, ao ver o que está acontecendo, vai até a igreja. Laura diz para a Gisela, vou lá tentar ajudar a Maria Eduarda. E a Eduarda está lá parada na porta da igreja, sem saber o que fazer. Maria Eduarda olha para a Laura e diz, eu não acredito que meu pai vai me abandonar na porta da igreja. Eu não acredito. E a Laura diz, calma, ele vai cair em si e vai voltar. Ele vai acompanhar você até o altar, minha querida. Não se preocupe, ele vai ver a grande bobagem que está cometendo. E a Maria Eduarda está lá esperando o Leonardo se arrepender e voltar. Nisso, Dirceu chega e diz para a Maria Eduarda que o Leonardo não vai voltar, que ele não vai entrar com ela na igreja. Maria Eduarda diz, eu vou entrar sozinha. Maria Eduarda se prepara para entrar na igreja sozinha. Nisso, Alfred chega e diz que vai entrar no lugar do avô da Maria Eduarda. Já que o barão não está ali para entrar com a Maria Eduarda, ele irá representar o barão. A Alfred entra de braços dados com a Maria Eduarda e entrega a Maria Eduarda para o Viriato. Maria Eduarda casa com o Viriato. O Viriato enxuga as lágrimas da Maria Eduarda que está arrasada após ser abandonada pelo Leonardo no altar. Todos aplaudem o casamento da Duda e do Viriato. E esse foi o vídeo do dia em que a Duda foi abandonada na porta da igreja pelo Leonardo, mas consegue casar com o Viriato. Ficou muito triste, mas casou. O que vocês acharam, hein? Da atitude do Leonardo? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.